Oi, gente! Oi, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um porta-filtro de papel, tá bom? Então, vamos lá? Então, tá aqui, gente, ó. Já todo o material que a gente vai usar. Bom, o molde é o próprio filtro de papel, né? Esse daqui é 103. Eu vou pegar e dar uma medida pra gente ver. Aqui o que eu vou fazer, né, o moldezinho. Ó, ele tem 14,5, né, por, vou pegar essa parte aqui, ó, por 19. Ó, 14,5 por 19. Daí, traça aqui a redonda, só pra quem quiser. Se não, pega o próprio filtro e corta como eu fiz. Eu fiz assim, peguei, cortei, deixei um pouquinho de, né, uma costura. Então, eu vou lá na máquina agora, vou costurar o fogo. Então, eu vou fazer daqui, né, deixa eu ver. Vou pegar... Vou pegar minhas, minhas agulhinhas. Então, nós vamos costurar aqui, ó, ao redor. Aqui não. Só a parte, né? Só a parte aqui lateral e a do fundo. Depois, eu fiz uma tirinha. Fiz uma tirinha de 4. Aqui tem... Faz um pouquinho maior essa daqui e depois corta. Eu fiz acho com 15. Mas, no total, vai ficar com 12. Tá? 12. Essa tirinha aqui. Dobra, 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 né? Faz aquele... Eu quero bem fininha. Por quê? Porque ela vai pegar esse botão aqui depois. Encaixar lá no botão. Tá bom? Faz daqui pra hora final. Aqui, eu peguei a R1. Já passei, né? Nós vamos também costurar. Aqui eu fiz uma emenda, gente. Não dá a mão. Não dá a mão. Eu me emendei. Passa no zigue-zague. Tá? Esse também vai ter que costurar. A gente vai pra direitinho aqui, ó. E vamos também pra mátrica. Já costura tudo. Tem que costurar, já costura. Com a emendinha. A gente aproveita tudo. Todo... O que tiver de material, o que der pra emendar, né? Vai emendando. Só tiras, assim, que sobrou. Daí, já... Fica difícil, né? Ó. Vou costurar tudo isso daqui e deixo essa parte aqui. Depois a gente juntou uma na outra. Corta. Corta, não. Costura, né? E vai... Ele vai entrar lá no meio. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Vou dar um retrocesso aqui. Essa máquina tem retrocesso, mas é muito violento, eu acho. Então, eu volto. E repasso. E vamos lá. Agora, eu vou misturar o forro. Vou botar um pouquinho. E volto. Faço um retrocesso aqui. Duplo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente. O forro também já misturadinho. Então, vamos lá. Pronto, os dois costurados. Antes de eu pôr o forrinho aqui, eu vou medir aqui, ó, o meio. Ó, bem certinho aqui. Por esse... Deixa eu saber onde eu olhei. Tá? Por que isso? Porque agora eu vou colocar esse aqui, ó. Ele vai costurar, vou dar uma costuradinha nele, ó. Bem aqui, não vai ficar presinho, tá? Vai ficar aqui juntinho. Depois eu ponho o forro aqui, tá? Então, eu vou lá na máquina, deixar assim bem certinho. E vou prender esse... É até melhor deixar um pouquinho mais pra cima, ó. Pra ter certeza, pra não ficar muito na ponta. Então, põe um pouquinho mais de costura aqui, tá? Pronto. Já prendi, ó. Ele tá lá bonitinho lá dentro. Agora, eu venho aqui, direito com direito. E vou costurar aqui, ó. Vou costurar... Deixa eu pegar... Então, eu vou prender aqui, ó. Eu vou costurar primeiro aqui. Nessa parte. Penteiro aqui. Aqui. E vou deixar uma aberturinha. Vou costurar aqui. Vou deixar essa abertura aqui. Tá bom? Pra gente desvirar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixando bem aqui, né? Vou guardadinho. Ó, gente. Cortar aqui, mas com muito cuidado esse excesso aqui, ó. Tá? Tá? Vai tirando assim, com muito cuidado. Tá vendo? Olha, fica um bololô depois. Ó, abre assim e vai. Uma tesoura pequena, bem devagarinho. Pra não pegar as costuras nem nada, né? Tá bom? Tá bom? Feito isso, vamos desvirar. Puxar bem aqui, né? Faz assim, ó. A parte mais gordinha. Prendam bem aqui, ó. Aqui nós vamos costurar, né? Pra fazer o... Pra fazer o... Fechamento aqui também. Tá? Então, vamos lá na maca. Olha como tá ficando, gente. Sempre segurando aqui. Ó, já prontinho. Então, agora eu vou marcar onde eu vou deixar o botão. Mais ou menos aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Pra gente... Pra ver direita. Ó. Então... Então, vai ficar mais ou menos, ó. Aqui. Tá? Vou marcar aqui. E aqui. Pra saber onde eu tenho que... Costurar ele. Tá? Eu já fiz a marcação aqui, ó. Então, agora eu venho... Aqui. Eu vou costurar. Vai ter que ser normal. Né? Deixa eu terminar aqui e já volto. Ó. Aqui. Ó. Eu pus um filtro aqui. Aquele que a gente usou de molde, né? E... Ó aí, ó. Fica assim. Simplesinho. Isso daqui não é pra pendurar, gente. Quem quiser pode até fazer um outro pra pendurar. Se quiser. Isso é pra pôr numa gaveta. Né? Pra te facilitar na hora do café e tal. Tá aí. Bonitinho. Bem simples. Bem simples. Bem fácil de fazer. Um retalhinho a gente faz. Né? Se inscrevam no canal. Deixem um like. E até a próxima, gente.